E aí galera, mais um projetinho aí que a gente tá fazendo, esses aí já, já tá grande já, os pequenos fechou aí dentro, que eles já acostumaram de ar, mas ficou show. Hoje nós tá com o projetinho aqui ó, ele e meu amigo Raí, não é pra pegar pra consumo não, nós tá pegando pra soltar galera, mas pra frente, fica bom pra nós né não? Com certeza, na roça, na peça tá mostrando aí pra vocês, bora lá hein, vai dar uma atarrafada aqui, não tá saindo grande, mas vai crescer. Tem muita lama também né, aí nos desenvolve né, exatamente, você só tá comendo lama, então outro lugar vai ser top hein, camarão, camarão, piaguinha, vamos lá hein. O garoto da tarrafa, aí o tarrafeiro vai vir, aí ó, esses médiozinhos aí vem, tarrafa pequena, aí ó, aí ó, tá bom ó, aí eu vou pegar essa cola, ó, e elas tá gordinhas, mas só comendo lama, aí eu lavo aqui, e eu vou pegar o plástico, deixa a cara aqui, ó, pronto, filhão aqui, aí eu vou botar só, as pequenininhas que tá soltando novamente, como elas já acostumaram no local, então elas sobrevivevem, as grandes não vai soltar nem outro cano, esse aí é o projeto aí, você vê que nem tem água direito ó, agora como elas chegou aqui eu não sei, mas tem de lá pra ter. E aí, olha aí se eu consigo pegar ela, se tu pegar tu vai. Fala galera, olha aí galera, olha aí galera, mais um projetinho aí que a gente tá fazendo, esse aí já, já tá grande já, isso aí nós deixou aí dentro, que eles já acostumaram já, mas ficou show, ó, e é isso aí, agora eu vou transportar, um desse saco aqui, ó, também desse aí já dá pau, hein, joga mais, vou colocar um outro saco ali, que ó, o tamarrinho, e partir pra casa. O cara da tarrafa, o menino da tarrafa, o bilhete tá esquisito hoje, eu tenho medo, olha aí, 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 isso aí dá emoção na pesquisa com chinin, galera, quando tiver maiorzinho, vamos dar um palminho aí, fala não, menino. Eu sei que eu vou soltar, porque a pesquisa tá pequena, ela tá mais limpo, sim, vai pra vida. Eu não sei mais, mas a gente não vai pra vida. Então, galera, nós resolvemos soltar nesse localzinho aqui, eu tô aqui, eu, Fabrício, Abaixa um pouco aí pra galera ver. Ok, Raí, bora soltar. Fazer açúcar nesse lugarzinho. Topem, galera. Agora vai soltar um pra saber quando for pegar. Vai soltar. Vai, bora, bora, bora. Vai, bora. 2. 2. 3. 4. 2. 8. 8. 9. 9. 10. 11. Um, dois, três, dois, três, sete, sete, oito, nove, 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 e um, dois, três, sete, oito, nove, 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Trinta e sete. Olha galera, elas estão vindo toda aqui para a beiradinha aqui, olha. É que elas estão puxando o oxigênio no lugar novo, no lugar novo então elas vão acostumar. E é isso aí galera, está com um chuvão aí, eu estou aqui marrando, olha o barulho. Mas saiu de um vídeo, se vocês viram, solturei de uns trinta e sete. Perdeu na quantidade aqui, depois nós vamos ver mais, mas foi em torno de uns quarenta. Eu falei que tinha vinte, mas tinha mais, foi em torno de trinta e sete. Vai ter bastante. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí. Botar a lista lá, o cara lá, o cara está começando Natal, o cara está começando Natal, o cara está começando Natal.